Olá meninozinhos deste canal, tudo bem com vocês? Eu estou ótimo e hoje vim de resenha maravilhosa de um nosso humor próprio, isso mesmo, vou falar tudo sobre ele, tá? Projeção, fixação, quando usar, como usar, tá bom? Quero saber aí também sua experiência, se você já conhece, o que você achou dele, qual que é a performance, o que se destaca mais na sua pele, conta tudo. Aqui, gente, eu deixo a minha experiência, conta a minha experiência pra vocês, mas eu também gosto da experiência de você aí, isso mesmo, gosto muito de saber, deixe pra mim nos comentários, tá bom? Gente, se você gosta desse nosso canal perfumado, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever, que é muito importante, não se esqueça do like, tá? Eu sempre gosto de falar pra vocês, né, da Lecine, que trabalha com esses decantes, você pode ter vários perfumes, porque a Lecine tem um precinho maravilhoso, você pode conhecer perfumes, né, temos importados, nacionais, contratipos, tá? Vem com borrifador, Lecine entreguei rapidinho pra você, tudo especificado aqui sobre a fragrância, tá bom? Então, você pode ter vários perfumes, carrega na bolsa pra viagem, né, e também pode escolher perfume pra não comprar no blind, né, gente? Pra não comprar perfume e depois deixar o perfume na encostagem, porque não gostou, não é verdade? Então, bora lá pra Lecine, temos o cupom de desconto, sempre deixo aí pra vocês o cupom, deixo também os contatos da Lecine pra ir direto pro site, deixa o link aí, aí você clica e vai direto pro site da Lecine, tá bom? Conhece os seus perfumes. Então, bora lá falar desse perfume, você já tá cheirosa, mulher? Se você não tiver cheirosa, bora passar um perfume, bora ficar cheirosa pra assistir essa resenha maravilhosa comigo até o finalzinho, tá bom? Então, aqui, gente, esse é o frasco do humor próprio, né, rosinha, maravilhoso, bora borrifar, olha o borrifador também, ó, é maravilhoso, delicinha demais, eu sempre gosto de borrifar o perfume no início, tentando o clima, lembrar de notas, né, muito gostoso, gente. Que perfume é esse, né, foi, é um floral frutado, tá, lançado em 2009, gente, porém, né, aquele tal negócio, Natura tira, Natura coloca, né, ele veio como humor 5, né, aí depois sim virou o humor próprio, tá? Tem uma saída bem gostosa, tem cereja, tem framboesa, tem morango, bem gostoso, essa saída já é bem doce, a cereja é em calda, a cereja é apaixonante, ela é abanilhada, parecendo aquela calda abanilhada, aquela cereja, gente, é divino. Essa saída traz sim um frescor, tem sim um frescor, é perfume que agrada a maioria das mulheres, tá? Ele tem o jasmin, ele tem o lido do vale, né, que deixa uma pegada mais aquosa, o lido do vale, ele tem essa propriedade de deixar as fragrâncias um pouco mais aquosas. Então, se o perfume é super doce, né, que tem essa saída doce, tem essa framboesa, essa cereja, né, que é em calda, daí vem, gente, essa pegada aquosa, dá uma quebrada pro perfume não ficar muito denso, não ficar muito pesado, não ficar doce exageradamente. Então, assim, ajuda nessa construção desse perfume, né, que é doce, ajuda, assim, na construção, tá? Ele é bem frutado, essa família humor, né, gente, ele é uma família bem frutadinha, bem gostosa, né? Então, assim, já sai com essas frutas vermelhas, ele evolui pra um floral, gente, é muito, muito, muito gostoso o floral, tá? Que eu te falei pra vocês, né, que tem o jasmin, tem o lido do vale, também tem sândalo, é ambarado, é abanilhado. Então, assim, é perfumão, gente, não é perfume bobinho, é docinho, mas não é bobinho. Eu sempre gosto de falar isso pra vocês, né, é docinho, mas não é bobinho. E quando usar, olha só, eu acho que ele é bem versátil, dá pra usar em dias quentes, só não gosto de temperaturas 40 graus, essas coisas que eu gosto de usar só o cítrico mesmo, né, quando a gente vai, por exemplo, mar, pra piscina, essa coisa assim, não acho que combina, tá? Mas você tem no seu prazo que se joga, né, use quando você achar que fica mais confortável pra você, tá bom? Então, assim, gente, eu acho ele bem confortável, bem gostoso, não precisa ficar, tipo, com medo de usar por causa do doce, porque não é aquele doce que dá dor de cabeça, aquele doce enjoativo, né, obviamente que cada pessoa tem uma tolerância, né, um limite ali pra fragrância, cada um conhece, né, você conhece o seu limite, eu conheço o meu. Então, assim, pro meu limite, né, ele não é aquele do soro enjoativo que dá dor de cabeça, não, porque ele dá, tipo, essa quebrada nesse do soro todo, nessa cauda, né, nessa cereja que traz essa cauda bem gostosa, tá? Que pra mim, assim, na minha pele é o que predomina, sempre lembro pra vocês, né, que projeção, fixação e evolução da fragrância dependem muito de pele, né, a nota que vai se destacar na fragrância depende muito de pele. Esse morango, esse, essa framboesa, né, que tem, realmente elas aparecem, essas frutinhas vermelhas aparecem, sim, mas na minha pele o que predomina de inicio agroidal é essa cereja, que é mais doce, né, que predomina, que é a rainha, tá? Tem esse azedinho, sim, da framboesa, dá esse azedinho, que também dá uma quebrada no do soro, né, pra ficar tudo melento, né, pra não ficar tudo muito doce. Tem essas quebradinhas aí nesse do soro, mas você sente esse doce de inicio agroidal, tá? Essa cereja, a baunilhada, ela é de inicio agroidal, tem a baunilha que é bem presente nesse perfume o tempo todo, tá? Mas não acha ele enjoativo, como disse pra vocês, né, acha, gente, que é um perfume versátil, dá pra você usar em dias quentes, né, mande-lhe nas borrifadas, que dá pra você usar tranquilamente, tá bom? Tranquilamente. É o que eu falo pra vocês, se você gosta de perfume doce, de perfume frutado, se joga, se joga nesse humor próprio que você vai adorar essa fragrância, tá? Muito, muito, muito gostoso. Essas frutinhas são muito gostosas, gente. Eu adoro, né, eu falo assim com empolgação porque eu gosto muito de frutado. E essa linha humor, ela é toda frutada, toda gostosa, não é verdade? É um mais gostoso que o outro, gente. É pouco falado, inclusive, né, e por isso eu gosto de trazer pra vocês, pra você que ainda não conhece, né, pra você que já conhece, fala pra mim o que você acha, tá bom? Então, se você gosta de frutadinhos, se joga! Não se esqueça do like, se inscreve no canal. Beijo!